Olá, estamos em mais uma aula da Educar em Casa para o sétimo ano de Português. Eu sou a professora Louise Lamoni. No nosso roteiro de aula, a gente vai dar continuidade ao tema personagens, falando sobre o ambiente e o conflito do personagem. Ambiente. O ambiente em que a história acontece tem estreita relação com o personagem. Logo, os sentimentos do personagem se projetam no ambiente. Então, em alguns textos, a gente vai observar que através da descrição dos ambientes, os personagens expõem os seus sentimentos, aquilo que eles estão sentindo no momento. Esse texto é um poema, ele fala assim, Nesse texto, o autor tenta retratar, provavelmente, um aluno que sente saudade de um professor, que é chamado de pombo azul. Ele fala que tem saudades dos dias verdes e alegres. Logo, ele fala que ele tem saudades da estadia do professor naquela sala de aula. Então, através do poema, o autor pode retratar aquilo que ele está sentindo, através da descrição do ambiente. Então, dois exemplos básicos que a gente tem, que a gente ouve no dia a dia, é dizer que dia triste, que lugar chato. E aí, o lugar, de certa forma, é a extensão daquilo que a gente sente ou daquilo que é retratado pelos poemas. Ao descrever o ambiente no relato da história, o autor não está interessado apenas em localizar o lugar em que está o personagem, mas, sobretudo, em comunicar, pela descrição do ambiente, o seu estado interior. Aqui, por exemplo, que dia triste. Quando a gente fala, emite essa oração, a gente não está dizendo que o dia em si, né, ele está triste, mas aquilo que a gente está sentindo, a gente está triste, então a gente fala, que dia triste, a gente expressa isso através do dia triste. Então, que lugar chato. Às vezes, a gente está cansado ou está chateado com alguma coisa e o lugar, ele não se torna apropriado, né, em nossos sentimentos, a gente não se torna apropriado para aquele lugar com os nossos sentimentos. Então, a gente fala, que lugar chato. Organização do texto. Em determinados textos, o autor apresenta apenas dados do ambiente, que traduzem diferentes estados do personagem. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Em um texto, em um determinado texto, o autor retrata. A lua já apontava no céu. As estrelas pareciam sorrir. Então, a gente sabe que estrela não sorri, mas ela estava tão alegre, que ao olhar para o céu, ele retrata a sua alegria, dizendo que as estrelas pareciam sorrir. Ansiedade. O autor fala assim, A lua parecia estar ansiosa, como eu. Então, através também do retrato do céu, né, da noite, ele imite um sentimento que é a ansiedade. Agora, a gente vai passar para o conflito do personagem, que também é uma característica dos textos, que a gente observa, né, que é todo personagem vive um conflito. E é em torno dele que a história acontece. Esse conflito, que é o fio condutor da história, ou seja, que norteia a história, é responsável pela unidade do texto. Então, o conflito, normalmente, ele é vivido pelo personagem principal, e este vive intensamente, tornando assim a expressão dele. A gente vai ler um texto agora, que se chama O Homem Alto. E a gente vai tentar identificar qual é o conflito desse personagem. Desde muito, me vinha preocupando o problema da minha estatura. Os anos passavam e para cima eu não ia. Aos 15, encalhei para sempre em 1,45m. Tinha apenas essa idade e altura, quando os meus pais me largaram sozinho no mundo. Morreram quase ao mesmo tempo. E eu fiquei a pensar, como conciliar tão mesquinho tamanho com exigências da vida moderna? Como enfrentar a luta? Ah, por que não puxei ao meu pai, tipo enorme? Será que sou filho dele? Tive então que lutar dobradamente para compensar-me do que me faltava. Enquanto isso, homens altos e serenos passavam pelas ruas. E dizer que éramos da mesma raça. Desde criança, achava que devia ser bom parecer com eles. Perderia a leveza, é claro, mas ia ocupar todo o vão da porta. Impor-me aos outros. Olhar para cima. Foi no jogo de vôlei e pulava para cortar a bola e recebia aplausos que comecei a sentir os primeiros efeitos de viver nas alturas. Até então, admirava os gigantes que à tarde deles deslizavam pela calçada. Depois, quando perdi a esperança de crescer, tomei raiva deles. Então, o personagem vive um conflito que é o complexo da baixa estatura. Então, através do texto, ele vai emitir alguns sentimentos, pensamentos, características e ações. Então, aqui, por exemplo, Como conciliar tão mesquinho tamanho com exigências da vida moderna? Então, nesses questionamentos, ele emite os pensamentos que ele tem, os conflitos internos que ele tem. As características são emitidas quando ele diz Enquanto isso, homens altos e serenos passavam pelas ruas. Era o que ele queria ser. Era como ele queria ser. E era o que ele observava. São características que ele observava no decorrer do dia. Ações. Então, ele retrata aqui, quando ele fala Foi no jogo de vôlei, quando eu pulava para cortar a bola e recebia aplausos Que comecei a sentir os primeiros efeitos de viver nas alturas. Então, ele teve uma ação que foi o jogo de vôlei E isso trouxe para ele outros sentimentos com relação à altura, né? E os sentimentos que ele sentiu, que foi a raiva e a esperança, né? Que está aqui, quando ele fala Depois, quando perdi a esperança, ou seja, a esperança que ele tinha se perdeu Ele começou a ter outros sentimentos, que foi a raiva que ele sentiu dos jogadores. Então, normalmente, a organização do texto Todos os elementos do enredo que vocês já viram Como as ações, as falas, os pensamentos, os sentimentos do personagem As características do ambiente Giram em torno desse conflito Então, é como se fosse o narrador de um lado E o complexo, ou seja, o conflito que ele vive Puxando para lados opostos E esse meio, que é todo o enredo da história Essas são as nossas referências e bons estudos E esse meio, que é o�시co E esse meio, que é um pouco Não, mas aí Isso aí E esse meio E esse meio